O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim Eu não sei o que é que a vida está comigo pretendendo Quando penso que existo, na verdade estou morrendo Quando olho em minha falta e me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos teus que não estão mais a meu lado O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim Eu não sei o que é que a vida está comigo pretendendo Quando penso que existo, na verdade estou morrendo Quando olho em minha falta e me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos teus que não estão mais a meu lado O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim O que fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim Eu lhe peço, meu Senhor, tenha pena de mim Eu lhe peço, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Deus, pra sofrer tanto assim Eu lhe peço, meu Deus, pra sofrer tanto assim Netinho Grito Quando eu vejo a chuva caindo do céu Me lembro dos seus lindos olhos, me põe a chorar Querida, eu não sou de aço e não aguentei De vendo, acenando a mão, me dizendo adeus Foi triste ver você partindo, pouco a pouco foi sumindo Meu coração não suportou, então eu chorei Eu chorei, chorei Ao ver um pedaço de mim me dizendo adeus Quantas noites vou passar Mas juro querida que vou esperar por você Eu chorei, chorei Eu chorei, chorei Ao ver um pedaço de mim me dizendo adeus Quantas noites vou passar Mas juro querida que vou esperar por você Eu chorei, chorei, chorei Eu chorei, chorei, dinner e para morrer Mas eu晚i, chorei, chorei! Legenda Adriana Zanotto